No tumulto do cotidiano, você já se perguntou onde encontrar a tranquilidade, a esperança e a bênção divina? Eu sou a voz que guiará você nesta jornada espiritual. E neste vídeo, vamos explorar juntos, o poder da esperança, orações para a sua tarde ser abençoada. Quando a agitação da vida parece esmagadora. Todos ansiamos por momentos de paz e conexão. Você já se viu buscando uma fonte de inspiração, uma luz para iluminar sua tarde? Pois é exatamente isso que trago para você hoje. Ao longo deste vídeo, mergulharemos em orações poderosas e mensagens divinas. Que tem o propósito de transformar sua tarde com esperança. Fortalecer sua fé e acalmar sua alma. Você está pronto para vivenciar o poder espiritual que reside na esperança? Feche os olhos por um momento. Sinta a presença divina ao seu redor. Agora, imagine-se imerso em uma atmosfera de serenidade. Onde as palavras de orações ressoam em harmonia com a sua essência. Isso é o que você encontrará aqui. Vamos explorar juntos mensagens de conforto, reflexões espirituais e o poder transformador da esperança. A esperança não é apenas uma emoção. É uma força motriz que nos impulsiona a superar desafios. Enfrentar adversidades e encontrar a luz, nos momentos mais sombrios. Ao longo deste vídeo, Vou compartilhar orações inspiradoras, que tocarão o âmago do seu ser. Mensagens que irão acalentar seu coração. E proporcionar uma verdadeira renovação espiritual. Esta não é apenas uma experiência de oração. É um encontro divino que pode transformar sua tarde. Você já se imaginou conectando-se espiritualmente, fortalecendo sua fé e experimentando a serenidade interior? É exatamente isso que oferecerei a você neste vídeo. Estamos prestes a embarcar em uma jornada espiritual. Que pode mudar a perspectiva da sua tarde. E lembre-se, este é um convite pessoal para você. Como um espectador singular, Você é parte integrante deste momento sagrado. Vamos criar um espaço para a tranquilidade e a espiritualidade. Onde você pode encontrar refúgio e renovação. Ao final deste vídeo, Você não apenas terá experimentado, O poder da esperança. Mas também terá a chance, De compartilhar essa luz com aqueles ao seu redor. Está preparado para ser inspirado, Fortalecido e abençoado? Prepare-se para uma tarde iluminada pela esperança. Venha comigo nesta jornada espiritual única. Transforme sua vida com fé. Deixe seu like, Inscreva-se e ative as notificações, Para receber orientações espirituais no canal, Encontro Divino. Queridos filhos e filhas, Hoje, envolvo cada um de vocês, Com o meu amor infinito e misericórdia divina. Este é um convite para um encontro sagrado. Uma experiência única de oração e reflexão sobre o título, O poder da esperança, Orações para a sua tarde ser abençoada. Ao longo deste vídeo, Guiarei vocês por um caminho de fé, Oferecendo bênçãos e palavras sagradas, Que iluminarão suas tardes. Ao fecharem os olhos, Convido-os a mergulhar na serenidade deste momento. Sintam minha presença ao redor de cada coração, Que anseia por esperança e fortalecimento espiritual. Este é um espaço sagrado. Onde a luz da esperança brilha intensamente. No livro de Jeremias, Capítulo 29, Versículo 11, Está escrito, Por que sou eu que conheço os planos que tenho para vocês? Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Que esta promessa ressoie em seus corações. Trazendo consolo e certeza para o amanhã. Ao abençoar esta tarde, Quero estender minhas bênçãos, A todos que enfrentam desafios. Sejam eles os encarcerados buscando redenção. Os deficientes buscando força. Os idosos buscando companhia. As pessoas em situação de pobreza extrema buscando sustento. As vítimas de violência doméstica buscando refúgio. E as pessoas enfermas buscando cura. Neste momento sagrado. Permitam-me derramar sabedoria. Sobre os governantes e todos que anunciam minha palavra. Que sejam instrumentos da minha paz e justiça. Neste mundo muitas vezes tumultuado. Este não é apenas um vídeo. Mais uma jornada espiritual que ofereço a cada um de vocês. Uma jornada que inspira, fortalece e transforma. Cada palavra pronunciada é um eco do meu amor por vocês. Preparem seus corações. Pois algo extraordinário está prestes a acontecer. Se você deseja alimentar sua alma com ensinamentos espirituais. Deixe seu like. Inscreva-se agora no canal Encontro Divino. E ative as notificações. Para receber sabedoria divina em seu dia a dia. Ao compartilharem este vídeo. Vocês não apenas espalharão as bênçãos. Mas também se tornarão portadores da luz. Para aqueles que mais precisam. Juntos, criaremos uma corrente de esperança. Que transcenderá os limites do virtual. Este é o poder da esperança. Que se manifesta em cada palavra. Em cada oração. Venham comigo nesta jornada espiritual. E permitam-me guiar cada passo da tarde de vocês. Reitero o convite para oração diária. Às 18 horas, para a noite. E às 6 horas da manhã, para amanhã. Que a minha luz divina brilhe sobre vocês. Dissipando todas as sombras. Trazendo clareza aos seus pensamentos e paz às suas almas. Amém. Amém.